A beca é contratada para abrir o elevador, o focinho. Sem ela, o de onde funciona. Prontos, hoje acordei já um pouco melhor. Só sou um bocado do rolo que quando acordei não mal conseguia falar. Vou agora ali entregar o trabalho das fotografias que estive a fazer, para ver se recebe mais algum. Pronto, já entreguei as fotografias. Aconteceu o dinheiro, vou postar mais material para videocardos. Agora tenho... Estarei de gravar sem querer. Agora tenho de ir ali a uma loja que há algum tempo eu vendi, há algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram, eu vendi o marketing machine à minha amiga Adriana. E essa máquina é antiga, mas sim antiga. E é uma peça, uma boa peça, que avariou. Então, tenho de ir buscar uma para substituir essa peça. Já estou um monte de tempo a fazê-lo, mas é difícil arranjar essa peça. Então, agora eu vou ao senhor que eu comprei a máquina, ver se ele tem alguma coisa lá ainda. Vamos lá ver. Bem, já consegui as peças. Vamos lá ver se alguma delas serve para reparar aquela máquina. Foram mais baratas do que eu estava à espera. Estava à espera aí por vinte euros, muitas peças ou isso. Foi graça, as duas. Opa, eu que já comprei para algumas coisas para aquele homem é normal. Eu também tenho as minhas peças aí de barulho por isso. Mas não vale a pena pedir-me no comentário máquinas arcade ou máquinas dessas que eu já não arranjo. Houve uma, em Olhão, uma loja que tinha aquelas máquinas que é com os ganchos que agarram os ganchos. E isso abriu cá, só tinha essas máquinas. Foi à falência. Eu fiquei com pena de não ficar com o contacto da pessoa para saber o que é que ele tinha feito com as máquinas. Mas também essas máquinas são sempre um bocadinho diferentes, né? Porque precisas sempre de alguma coisa para pôr lá dentro, mas... Acho que... Acho que tem sempre piada essas tipo de máquinas. Esse tipo de máquinas também tem sempre um bocado de piada. A beca é contratada para abrir o elevador. O focinho... Sem ela, o de onde funciona. O que foi, beca? Ela está olhando para mim, eu pensava... Então, está perto do que ir? Vai, anda já, vai! Lá, vai! Tchau! Tchau! Hoje, depois de eu ir em Nafegar New, mas depois tive uma reunião cá em casa, ultra secreta. Ultrasecretas. Este mês, este mês tenho muitas coisas que espero conseguir-vos contar. Ai, novidades, novidades. O que será? Não podem saber. Não podem. Ainda não. Já tenho o meu computador de volta. Para quem não sabe, eu tive uns quantos problemas no computador, ele foi formatado e em princípio vou ter que... Ai, desculpa. Em princípio vou ter que fazer uma update a ele, vou ter que comprar um processador novo voice. Logo se vê. É amanhã. Chega a família do norte. Vai ser fixe que eles vêm. Bom, mas bem. Prontos, este mês também passa-se mais uma coisa que é... Normalmente os novos não gostam tanto, mas os mais velhos gostam mais. Porque já não têm de manter os filhos entretidos tantas horas. E assim vai começar as aulas. A escola. Eu espero que vocês tenham aproveitado este padrão. Não só para coçar a micose com a mão esquerda e para andar a dormir um lado para o outro. E trabalhar como eu trabalhava. Como eu trabalhei durante muitos anos para o bronze. E que tenham aproveitado para fazer alguma coisa do que vocês gostam de fazer. Gostam de fotografar? Fotografaram muito. Filmaram muito. Pintaram muito. Se aproveitaram para fazer as coisas que mais gostam de fazer. Espero que sim. Eu fiz muita coisa. Comecei muita coisa. Algumas vocês vão saber. Este mês. Algumas depois. Este aos poucos vai lá. Mas espero que vocês tenham aproveitado bem o verão. Porque nós já estamos em Setembro. E daqui a uns dias começa as aulas. Por isso já sabem. Eu também vou para as aulas. Para o meu curso. Falta mais um ano. E este ano acabo. E depois vamos ver o que é que acontece. E espero que vocês tenham aproveitado. E espero que vocês tenham aproveitado ricamente as vossas ferias. Para fazer coisas que vocês gostam. Porque eu fiz. E estou desejoso compartilhar com vocês. Mas eu não posso. Para defender também coisas. Bem. Até amanhã. Fiquem bem. E adeus. E aí